E o lance é que o surfista que se liga nisso, nesse pequeno detalhe, o surf dele explode, a capacidade dele de curtir a sessão, tudo isso evolui por causa de uma coisa que ele pensou e que muitos surfistas não pensam. Quando eu falo aqui sobre esse ensino da oceanografia aplicada ao surf, de como ondas, ventos, marés, como previsão de ondas funcionam, muitos surfistas pensam que isso se relaciona só com, por exemplo, escolher onde e quando surfar como um mestre, como eu chamo, e realmente isso ajuda e muito a tu escolher onde e quando surfar, mas tem mais outros três benefícios que acabam fazendo o surfista enxergar todo o surf de uma outra maneira. Por exemplo, quando ele aprende esse conhecimento que eu estou passando, ele passa a fazer uma melhor leitura de mar. Sabe quando tu chega na praia e tu tem que entender série, intermediária, bancada, corrente, onde é que está quebrando, onde eu entro, onde eu saio, como é que estão as coisas. Quando tu tens esse conhecimento de como as praias funcionam, e aí quando tu pega esse conhecimento e chega numa praia, a tua capacidade de ler o mar e tirar conclusões, tirar decisões, para onde é que eu vou, passa a ser, né, pô, chegar em outro nível. Segundo ponto, você passa a fazer o que? A se posicionar melhor no pico e escolher melhor o pico. Você acaba, né, com esse conhecimento entendendo, pô, são as cenas que estão melhores, são as intermediárias, eu vou entrar aqui. Então, conforme a maré, por exemplo, vai alterando e o pico vai mudando, você já vai entendendo, opa, estou notando que a maré está mudando, o pico está se transicionando para esse lado, o vento maral entrou, vou um pouco mais para dentro. Então, tudo isso, né, essa melhor leitura do pico, escolha de pico, escolha de onda, também acontece quando tu passa a entender mais sobre essa oceanografia aplicada ao surf. E a terceira é a mais legal, principalmente para o surfista iniciante, porque no começo tem muito medo irracional no surf, né, principalmente porque o surfista, vários medos são colocados na cabeça dele, que o mar é traiçoeiro, que o mar é perigoso, várias coisas. E o mar, de fato, tem o seu perigo, mas tem uma parcela do medo que é irracional. E aí, pô, tu está cheio dos bloqueios, dos medos que vão colocando na cabeça, tu está fazendo esporte num lugar que tu não conhece, tu está começando, consequentemente, tu vai ter medo irracional, medo que tu não devia ter, e isso vai bloquear e travar aí o teu aprendizado no surf. Então, eu falei de três coisas que são melhoradas quando tu passa a conhecer mais sobre a oceanografia aplicada ao surf, sobre como praia, onda, site de previsão de ondas, como tudo isso funciona. E como que os surfistas aprendiam isso no passado? Bom, eles levavam aí 10, 15, 20 anos, no meu caso também, no começo, observando, conversando com quem conhece, que aprendeu também levando 20 anos. Então, se tu tem esse tempo disponível, pô, toca a ficha, é uma boa, é uma opção, mas tem uma segunda opção, que é, por exemplo, conteúdos que eu preparo aqui no meu canal. Como oceanógrafo, especialista em ondas e surfista, com mais de 20 anos de experiência, eu preparo um conteúdo bem prático, alinhado ao surfista, que quer, por exemplo, desenvolver mais o seu surf, quebrar medos, escolher onde quando surfar, não se frustrar mais buscando onda, tudo isso é por causa do conhecimento.